Pra tirar 10 bilhões de flores e avenida, dizem que o salário mínimo tá muito grande e tem que acabar diminuindo o salário mínimo. Tão querem criar dinheiro na minha casa, minha vida. Tão querem criar dinheiro na educação, na saúde, na segurança. E estão querendo vender a Petrobras a preço de bandana, como fizeram na Vá do Rio Doce. E hoje a Vá do Rio Doce tá matando gente, porque descobriu o que fazia antigamente em bandeira pública. A gente vai escutar o primeiro Flávio, que é um ator que trabalha com a educação popular. Então, minha gente, que dia feliz é esse nosso. Que dia bonito. Que noite bonita. O vento sobra a nossa família. Então, a gente pode dizer, a nossa presidenta, se ela é mulher, então ela é presidenta. Nós temos a honra de termos uma presidenta no Brasil. Nosso carinho pra Dilma, nossa força pra ela, nossa maior sensibilidade, nossa maior paizinha pra Dilma. Olha, Dilma, houve, Ibsen, Ibsen um dia falou que o homem mais poderoso do mundo é o homem só. Eu diria, nossa presidenta querida Dilma Rousseff, a mulher mais poderosa do mundo é a mulher que tem essa multidão consigo. Dilma, você não está só, Dilma. Nós estamos com você. Ninguém, Dilma, ninguém. 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 Não te preocupa, mas estamos contigo, no Brasil. A maioria do Brasil. A maioria absoluta. E todo brasileiro está a fazer Dilma Rousseff. Então, eu quero ir lá, também uma musiquinha pra Dilma, a nossa querida presidenta. E os ventos que sofrem, Dilma Rousseff, com uma felicidade maior. Então, nós estamos com todos brasileiros, a Dilma, a Dilma Rousseff. É isso, companheiros e companheiras. É isso, companheiros e companheiras. É isso, companheiros e companheiros. São João. É isso, companheiros e companheiros e companheiros. Que oastião bem-comitados osetos, que nós aprenderemos a liberdade Treasure styling. Obrigado.